A igreja adora, 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 poderoso Senhor nosso Deus. Hoje eu ganhei uma nova vida, meu Senhor Jesus. Aceitei Ele como meu Salvador. Deus tocou no meu coração, né? Quando eu passei aqui pra lanchar, eu senti aquela emoção no meu coração, né? Eu recebi o amor de Deus muito grande na minha vida. Eu senti esse amor. Já são sete anos assim, levando amor, solidariedade e transformação. Nós estamos aqui na Seblé de Deus, no bairro de Nazaré, uma igreja que já está há 15 anos aqui no coração. da cidade de Belém, aberta no dia do Sírio. Como vocês vão estar vendo, uma igreja evangelizadora que assumiu o compromisso de cuidar desse bairro, que abre todos os domingos e não poderia ser diferente não abrir no domingo do Sírio. É assim desde 2012, quando a igreja realizou o projeto pela primeira vez no Sírio. Pra quem participa desde o início, impossível esquecer. Eu lembro que quando nós abrimos a igreja pela primeira vez, as pessoas se assustaram. As pessoas passavam aqui na Avenida Nazaré, na esquina com a doutor Moraes, ficavam olhando assim, nossa, uma igreja evangélica, aberta. Hoje, já são milhares de pessoas atendidas todos os anos. O projeto também tem parceria com a Cruz Vermelha e oferece atendimento médico ao público. O presidente nacional da instituição ficou impressionado com a grandiosidade da ação da Assembleia de Deus em Belém. Acho que o nosso país está precisando disso, de amor, né? No momento de divisão que nós estamos, eu acho que o amor, ele transborda. Aqui deveria ser exemplo pra todo o Brasil. Centenas de voluntários se mobilizam para doar alimento físico e espiritual. Do lado de fora, água para saciar a sede e amenizar o calor. Do lado de dentro, alegria e muita comunhão para a distribuição do café da manhã reforçada. Foi esse ambiente que chamou a atenção da Renata. Ano passado, ela entrou aqui pela primeira vez e desde então nunca mais saiu. Eu nasci em Berço Católico, na Guarda da Santa. Cheguei aí no Sírio de 2005 pra cá, pra ano retrasado. Ano passado eu me converti, aceitei Jesus em outubro. E eu conheci esse evento durante o Sírio. E aí eu sempre frequentava a Assembleia. Então eu senti no meu coração que já estava na hora de eu seguir Jesus e ter Ele como meu único Salvador. Então, dia 1º de outubro do ano passado, eu aceitei Jesus. Dia 22, eu desci nas águas. E agora eu estou aqui, sou fruto deste projeto. É o Espírito Santo agido aqui, cada pessoa. Aqui é muito bom, é um lugar onde a gente sente o poder de Deus muito forte na vida da gente. Eu sempre gosto desse lugar, eu sempre saio renovada daqui. Porque é onde tem a Palavra de Deus, onde tem essas pessoas maravilhosas, alimentadas da Palavra de Deus e cheias do Espírito Santo. A gente realmente sente o poder de Deus. A igreja adora! 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 O poderoso Senhor nosso Deus!